Vou apresentar minha cidade de Mogi das Cruzes, Mogi da Diema, excelente local, Vale do Paraíba, boa localização, próximo da capital São Paulo, Rio de Janeiro, vale muito próximo, várias indústrias, outras atividades, estou gostando, bem organizado, boa comida, excelente das cozinheiras de Mogi das Cruzes, como sempre, beleza, vai Mogi, um abraço, valeu, Ed Benítez, o Gelfond Morgiano.